Estamos de volta e agora eu converso com o Dr. Orlando Viscardi Jr., cirurgião dentista e implanto dentista. Orlando, muitas vezes a gente quando vê uma propaganda, a gente vê assim, dentes, implante em 48 horas, né? E outras vezes eu ouço você falar em 3 meses, 4 meses, não é? Como é que se dá essa diferença? Veja bem, você normalmente tem 3 meses de espera, uma média de 3 meses de espera na mandíbula, em parte inferior e 4 meses na superior, dependendo do tipo do implante. Há implantes que o ósseo integram mais rápido, mas a média é essa daí. Quando se fala em 48 horas, é um tipo de trabalho que precisa primeiro ser bem avaliado, primeiro precisa ser muito bem planejado e não andar para todas as pessoas. E às vezes, durante a cirurgia, se nós não conseguirmos um travamento desse implante, um aperto dele no osso, com uma quantidade de força suficiente, seguindo um protocolo de trabalho, nós não podemos fazer. Então, coloca-se o implante, já tira-se o molde no mesmo dia e no fim da tarde ou horas depois, pode-se colocar o dente. Quando é um caso mais extenso, com mais implantes, mais dentes, às vezes 24 a 48 horas. Desde que você consiga, nesse protocolo de trabalho, seguir todas as regras. De ter um travamento mínimo, de que o antagonista, ou seja, se você faz na parte inferior, a parte superior, deve ter uma prótese total ou uma prótese removível. Tudo isso tem um protocolo. Depois tem um tempo de absorção e tudo, de reabsorção. De ósseo integração. Ósseo integração. Você precisa, muitas vezes você vê por aí, é assim, os colegas anunciam essa implante em 48 horas e embaixo vem, sob avaliação. Porque nós não podemos prometer para todas as pessoas. Não é em todos que dá para fazer isso. Obrigada, até semana que vem. Obrigada, até semana.